A polêmica do atleta que perdeu pro tenente Breno e foi na mídia questionar o resultado foi comentado Poitinho, Jorlan Vieira, Pinduca e Caramelo. Mas antes, já deixa o seu like e inscreva-se no canal. A polêmica do atleta que perdeu pra ele ficou triste. Foi o competidor que perdeu, né? E ele apresentou uns pontos lá que eu também não concordei. Porque assim, se ele fosse um atleta fenomenal, não falava nada. Mas não é o caso. Ele disse... Não é nem que você não concordou, é que foi totalmente errado. Não, não é tipo, cara, não faz sentido. Eu vou mais além. Eu acho que ele poderia ter feito muito o contrário, né? Ali mostra o... Falar e o parabenizar e falar assim, pô, ano que vem eu tô aí de novo. Agora é minha vez e etc. E quando eu tiver no prova eu te pego e já era. Isso é bom. Agora, ficar fazendo vídeo e se lamentando, tá te chorando e tal. E o pior, reclamar do critério, beleza. Falar assim, ah, ano passado reclamaram porque o meu shape era quadrado. Esse ano não se importaram porque com shapes quadrados. Digamos, até aí é aceitável. Agora ele falar, o cara que ganhou pra mim, que eu perdi pra um cara mais quadrado do que eu, ele é doente, tipo, eu ia até falar uma besteira aqui, mas qual é o problema que ele tem? Porque o Tenente tem uma linha muito, olha lá, cara, muito mais agradável que a dele. Eu não sou muito de usar esse termo, mas com ele, já que ele é falador, eu vou usar a cintura de geladeira total. Ele é o cara que tá do lado dele, né? Ele é um ilusionista. Ele tá do lado do Breno, é isso? Escuta isso. Ele, pra mim... Isso, ele é o do lado esquerdo do Breno. É, esquerdo do Breno, direito do nosso. Isso, direito do nosso. Ele mostrou pra mim um daqueles caras. Não tem nada nele pra ganhar do Breno. Ele quer dizer que a linha dele é melhor que a do Breno? Não, ele não tem nada pra ganhar do Breno. Só nessa pose eu não daria pra ele. E você escolhe um semi-relaxado. Ele se mostrou pra mim? Começa aí a competição. Primeira impressão é assim. Vou pegar o sino. Blim, blim. Fala, João. Ele se mostrou pra mim aquele cara que acha só porque ele faz vácuo ele tem essa tora fina. E ele não tem. Ele é o tipo de cara que faz o vácuo ficar feio. Então eu tô falando pra você, atleta, meu filho. Não faça vácuo quando você fica feio. Faça o bracing. E de repente você vai puxar a tua parede do abdominal e vai ficar um pouco mais agradável. Tipo um flex wheeler da vida. Porque nem todo mundo nasceu para fazer o vácuo ficar belo. E você é um deles. Você não fica belo fazendo vácuo. Você, pelo contrário, você estragou o seu shape. Porque olha a costela como é que fica. Lá em cima, o peitoral lá embaixo. Sacou? E fica aquela parede vazia. Parece que tá faltando alguma coisa ali pra preencher. E isso fica feio. Entendeu? Então, antes de qualquer coisa, tem que saber analisar o físico. Saber, de fato, fazer uma boa pesquisa de campo. E se autoanalisar em primeira instância. Né? Vou reforçar o que você falou. E ele fez o vácuo. Ele fica parado. Quando ele faz o duplo bíceps, ele faz vácuo. Parado de frente, semi-relaxado, ele faz vácuo. E ele tem cintura escapular muito estreita. Quem tem cintura escapular muito estreita é o contrário. É o contrário. Não pode. Porque, como você falou, expande as costelas. E aí fica parecendo que é mais estreito em cima ainda. Porque embaixo fica expandido. Eu sou assim. Eu não posso. Eu não posso fazer o vácuo porque eu fico horrível. Perdoa, mas não dá. Não pode. Não tem o shape pra fazer o vácuo. Olha o duplo bíceps de costa. O cara é um... Não, o cara não. O cara falou besteira. O cara falou besteira. Muita besteira, cara. Entendeu? Até quando ele fala, você vai tentar achar o que ele disse e não encontra. Eu acho que ele tinha que fazer o seguinte. Tirar uma foto dele e fazer um vídeo. E depois ele bota o vídeo dele lá e senta se julgando só. Porque é o que ele quer ser atleta e árbitro? Ele não quer assumir que perdeu pra alguém que era melhor. Então, na consciência dele, ele tá achando uma resposta que não existe. Então, a primeira dela é falar que o Breno ganhou e é quadrado. Como se ele não fosse. Como se ele fosse o... 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 O Breon. Ou como se ele fosse o... O outro cara lá. Da... Da Classic. São os caras fodão da Classic que tem a cintura maravilhosa. E não é o caso dele. E depois, ele quis dizer também que ele perdeu porque o Breno é um mídia artístico e ele não é. Foi. Ele falou isso também. Falou isso também. Falou isso também. E você falou assim... E você foi campeonato lá no Brasil? Isso, isso é... O campeonato foi no Brasil? Não, foi em Portugal. Então... A quilometragem daqui pro Brasil mesmo, é? Porra, meu. E ele falou isso também, Caramelo. Não deu pra Portugal, deu para o Brasil. Mas... Ué, só porque o campeonato é em Portugal, então tem que ganhar um português? É. Não entendi essa. Também não entendi essa. Então, assim... O vídeo dele é do mal perdedor. Exato. Até porque mídia ele também faz. Não sabe perder. Mídia ele também faz com o Instagram dele. É. Dica de treino, não sei o que. Não sabe perder. Não aceita que perdeu. Cheio de coisa. Legal pra caramba, continua. Não foi humilde pra aceitar que perdeu. E outra, perdeu e foi bem colocado. Não ficou lá pra trás. Não foi roubado. Foi bem julgado. Conseguiu boas colocações. Foi vice no mano, vice no outro. Então... Tá aí. Tá batendo na trave. Tá batendo na trave. Calma, a sua hora vai chegar. Fica quieto. Faz seu trabalho. Tenta evoluir naquilo que você precisa. Você entendeu? E vai em frente. Ah não, agora tem que vir pra maldita internet e fazer o chororô. E culpar a direção, culpar o árbitro, culpar a vovozinha, culpar a água que ele bebeu. Se fosse pra ele falar de linha... Que o bodybuilder foi justo com ele. É, daqui a pouco que ele fosse falar de linha, o segundo da esquerda pra direita já tinha ganhado dele. Ele já não ia ser campeão se fosse falar sobre linha. Eu gostei. Não sei se vocês perceberam uma coisa nessa categoria. Você viu o tiozão que tá competindo com a molecada ali, ó. Os cabelos brancos. O segundo da direita, ele tava na academia. Mano, eu vi lá no vídeo também. O cara é fibrado, né? Todo seco. Tiozão na fibra. Foi pra cima dos moleques, meu, sem medo. Ó lá. Ô, tiozão tá de parabéns, cara. Foi pra cima dos moleques sem medo. É você no sardinha do ano que vem. Temos que ir, amigão. Temos que trabalhar duro para isso. Pra cima do mano sem medo. Falando em mano, conheci o mano do mano hoje. Quem é o mano do mano? O irmão dele. Meu irmão. Você trouxe o mano hoje? Ó, pra vocês verem como eu dou moral aqui, viu? Larguei meu irmão sozinho lá em casa pra vir pra cá. Mais novo, mais velho? Mais velho. Meu irmão mais velho. Mano do mano, velho. Mano! Mano! E aí? Legal. Aí teve o chororô do cara, ficamos por isso mesmo. Mas... O Breno jogou, o Breno colocou na rede social. Sim. Resposta digníssima do Breno. Pra você ver o que é um atleta. Tem a resposta do Breno aí, não tem não? Ah, não tem que entrar na vibe desses caras ruins, negativos. Tá aqui, ó. Aqui no quadro nosso aqui do... As seis regras para o sucesso do Arnold. É... Tenha que... Ignore the naysayers. Ignore os... Os caras negativos, entendeu? Basicamente o Breno foi lá e falou que quando o Breno perdeu, ele foi lá e parabenizou o cara que ganhou do Breno. Né? Então olha a diferença. Isso é uma mentalidade de atleta. Exato. Entendeu? E aí buscar e aí nesse ele já foi campeão. Então essa é a mentalidade do atleta. Eu falei no meu vídeo o seguinte, você nunca vai ser seu árbitro, sua esposa nunca vai ser sua árbitra, sua mãe, sua avó. Se a sua mãe e sua avó falassem, meu filho, vai que você vai ser campeão, eu espero o último lugar. E o que a sua mãe não é árbitra, né? Então assim, ele olhar e falar assim, ah, eu deveria ter ganhado dele? Cara, não existe.